Dani, ele já bateu em você? Já sentou um violão na minha cabeça. Não, mas bateu. Já abriu a mão e deu um tapa na cara? Não, não. Já te deu um soco? Não, não diretamente no meu rosto. Inclusive tem uma narrativa da Antônia sobre isso. Eu tive um problema com olíbano, que eu tenho alergia. O que é olíbano? É um material de defumação. E a fumaça me faz mal. E ele foi passando perto, perto. E do nada ele foi... Eu estava do ladinho assim na cadeira. Ele foi e deu um soco no vidro. E estilhaçou. Veio o vidro em mim e tudo mais. Ele saiu de lá com a mão arregaçada, sangrando. Depois postou na internet. E por que ele fez isso? Porque eu não queria ficar na sala de ritualística. Porque o olíbano estava me sufocando. Tá, mas como é que foi uma crescente? Ou seja, até onde sei. Uma pessoa pode ir numa crescente evoluindo para essa ira. E nada justifica. Tal, agressão física. Mas vai chegando naquele ponto. Ou pessoas que do nada estão ali e elas surtam. Como que chegou nesse ponto? Começou com os gritos, claro. E aí quando ele começava com os surtos, eu saia de perto. Eu ia para a sala. Eu não ficava perto. Mas tinham dias que... Esse dia, por exemplo, eu estava perto da... Era na casa antiga. Você batia a boca com ele? Batia. Mas eu comecei a bater mais agora. Agora eu comecei a bater mais. Antes eu recuava. Eu ficava calada. Eu deixava para lá. Não deixa disso. Certo? Eu ficava... Ah, deixa para lá. Só que ele começou a tomar a proporção mais pesada. Ele estava comendo. Ele lançava o prato de comida na parede. Uma vez... Para mim foi uma puta violência. Era um rito do Paimon também. Num domingo eu levei uns girassóis assim. Ele chegou, nem me cumprimentou direito. Eu só escutei ele quebrando tudo. Quebrando as minhas flores. Regaçando as minhas flores. Chamando de lixo. O Lucas estava lá. E eu ia buscar as outras flores para fazer o rito. Mas aqueles eram meus girassóis para a mesa de rito. Ele destroçou os girassóis. Ele falou para eu aprender a virar gente. Foi uma humilhação horrorosa. E nesse dia eu pedi ajuda até para um adepto lá. Eu peguei o Uber. Fui até o cemitério buscar os girassóis que eu tinha encomendado. E pedi para esse adepto me encontrar. Porque eu fiquei com medo de voltar. E quando voltei... Ele falou... Eu toquei no assunto. Falei, está aqui o girassóis que você queria. Você não precisava ter quebrado os meus. Ele falou, você precisa aprender quem manda aqui. Ele batia em quem? Que você já viu. Já viu ele empurrar a Antônia. Empurrar? Empurrar. Até o chão? Empurrar? Empurrar? Não, empurrar. Não, empurrão. Ela bateu. Ela ficou com o braço todo roxo. E eu tenho ela tocando nesse assunto. Ela conta isso. Essa semana, na terça-feira, ela me mandou um áudio falando que ele jogou ela no chão. Ele foi até lá. Você já publicou isso em algum lugar? Nunca. Nunca. Então, antes de você mostrar para a gente ou publicar, eu gostaria que você contasse o que aconteceu. E a Antônia, se estiver assistindo. Se o Vicky estiver assistindo. Que vocês conversem. Entre vocês. Para ver quem pode. Pode entrar em contato aqui. Pode ligar aqui. Meu telefone está ligado. Pode ligar para cá para falar, se você quiser. Eu vou te receber. Vou te atender. E agora a Dani vai contar. Eu estou deixando isso dessa maneira porque chega de ficar falando que é mentira o que um fala e o outro fala e o outro não fala. As pessoas estão assistindo porque realmente são relatos fortes. E para que servem esses relatos? Você que está assistindo conhece a Antônia pessoalmente? Quem sabe não. Agora, o que isso representa para você que segue o Vicky? Para você que acompanhou o trabalho do Vicky? Para você que investiu dinheiro no ensinamento que o Vicky te proporcionou? Ou para outros que tentam fazer a mesma coisa? Ou para vocês que seguiam o Daniel Mastral? E que começaram a acreditar numa possível conversão legítima do Vicky? Que faz isso. As pessoas podem mudar? Sim, podem. Mas a gente precisa ter um pronunciamento dele sobre tudo isso. Errei e vou prestar mais atenção? Não seguir metendo porrada em todo mundo ainda? Não dá. Então o que a Antônia falou para você? Se o pessoal for na MOC procurar a família da Antônia, eles têm muito a contar. Eles têm muito a contar. Porque eles já tiveram que dar um jeito no rapaz por causa disso. A Antônia já me contou que ela, quando era casada com ele, e tinha um relacionamento de casamento mesmo, não tem isso de amiga, mãezona, isso não existe, tá? Ela chegou a morar na casa do pai dele e ela apanhava lá. A ponto do irmão dele ter que chamar a polícia. Ela apanhava do Vicky? Sim. Ela contou isso para mim e para um monte de mulheres. Que monte de mulheres? No dia que eu fui buscar minhas coisas no templo. Agora isso? Recentemente. A Antônia estava lá? Estava lá. A gente foi tirar as coisas todas que estavam lá. E o Vicky estava junto? Não. Fomos eu, uma mulherada, um carreata e um segurança. Antônia, a mesma mulher que estava ao lado do Vicky enquanto ele quebrava as imagens. Não, isso foi antes. Foi antes dele quebrar. Não, isso que aconteceu foi antes dele quebrar, não? Não, isso foi antes dele quebrar. Foi quando ela me contou e ela contou na frente das meninas, ela chorou. Ah, foi antes dele quebrar? É, dela contar, sim. Mas ela já tinha me contado lá atrás, eu já tinha visto, eu sabia da história da família dela não gostar dele, que ele inclusive não pôde nem, ele me colocou na função de cuidado dela quando o filho faleceu, porque ele não podia botar a cara. Porque o pessoal da família dela odeia ele, odeia. Tem pânico, porque eles sabem da história toda. E ela trabalha com ele, pra ele, a Antônia? Isso, e inclusive esses dias pra trás reclamando que não estava recebendo pagamento e me pedindo dinheiro. Porque ele, segundo ela, a esposa dele disse que ela tinha que trabalhar de graça como ela. E ela mora onde? Parece que ela voltou a morar na moca perto do antigo templo. Mas ela morava onde? No templo, até o último, até na semana passada. Então ela morava no lugar onde ela trabalhava? Morava no lugar onde ela trabalhava, ela não tinha opção. Ele exigiu isso. Ele exigiu. Ela não queria ir no início. E agora então, que o templo, você até passou tudo isso, muitas pessoas viram que você é dona do espaço. Junto com ele, a gente tem um contrato. E aí ele então queria deixar com que você não tivesse mais acesso? Ele trocou as chaves e no dia que eu cheguei, ela estava lá dentro. Antônia? Ela me impediu de entrar. Ela me impediu de entrar. Tem isso tudo. E ela falou, você vai entrar quando o Vitor vier e deixar. E estava ela e uma pessoa fazendo as reformas lá. Ela é contra você, então, também? Então. Aí que tá. Ela me pediu ajuda, tem como provar que ela falando que não ia abandoná-lo, que ela por amor, que ela não ia abandoná-lo, mas que ela estava sofrendo. E ela fez um boletim de ocorrência me acusando de ter tentado, de ameaça de morte. Ela foi coagida a fazer isso. Antes de ontem. No dia, eles saíram de lá. Além dele falar que eu roubei, que eu invadi um espaço que tá no meu nome, que eu posso entrar e sair até o dia de hoje, que é quando encerra o nosso contrato. Ela estava lá dentro e ela disse que eu a ameacei de morte. Disse que eu o ameacei de morte. Então, anteontem, quando rolou toda essa história do acesso ao templo. Sim. Que baixou até a polícia lá. Que eu chamei. Você chamou a polícia. Eles saíram de lá e aí a Antônia fez um boletim de ocorrência. Contra a mim. Dizendo que você ameaçou ela de morte. Eu e meu marido ameaçamos ela de morte, segundo ela. Ela foi junto com ele, o Vic e a Raquel. E eles anunciaram na rede, inclusive fizeram um vídeo, a Raquel. Ah, eu tô bem. Tá. Qual foi a ameaça de morte que alegam que você fez? Eu não sei, mas eu sei que a única coisa que eu pedi foi pra ela se retirar dali. Que ela não tinha nem que estar ali. Uma vez que ela vilipendiou as imagens ali. Tá. E ela, antes disso, nunca teve conflito com você? Nunca. O único conflito que tinha é porque ela sofre de alcoolismo e ele queria me obrigar a interná-la. Eu colocava ela no lugar em algumas situações que ela tava bêbada no local de trabalho. Eu dava umas broncas. Mas a maioria de mensagens que você vê é eu falando Meu amorzinho, você tá bem? Você quer uma pizza? Você tá boa? Você precisa de alguma coisa? Sempre respondendo com educação. Salvo os momentos que ela abusava da situação. E você não tem contato com ela? Ela me mandou um áudio me ameaçando no dia do Estudiar Podcast, falando que eu ia me arrepender do que eu tava fazendo, que eu acabei com a vida dela. Porque eu expus. Aí, esses dias, ela entrou num grupo, trocou... Ele obrigou ela a trocar o telefone, parece. Ela trocou de número. Ela entrou num grupo da empresa, mandou uns áudios e ela me bloqueou. Ela disse o quê quando você foi no podcast? Ela me mandou um áudio falando que eu ia... Vocês querem ouvir? Não sei, pode falar primeiro. Ela disse que eu ia me arrepender, que eu acabei com a vida dela, que eu ia ver o que ia acontecer. Amanhã você vai me pagar. Tá, então ela te... Ameaçou. Pronto. Temos aí... Temos aí... Temos aí... Temos aí...